Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém. Pai das Misericórdias e Deus de toda a consolação, ouvinos. Que alegria, irmãos e irmãs, que alegria poder me encontrar com vocês no programa Oração ao Pai das Misericórdias. Eu sou o padre Wagner Ferreira, vice-reitor do Santuário do Pai das Misericórdias. Aproveito a oportunidade para convidar você, assim que for possível, para que você venha visitar o Santuário do Pai das Misericórdias. Se por diversos motivos você não terá condições de vir, é também, eu convido você a adquirir a capelinha do Pai das Misericórdias. De alguma forma, você pode levar um símbolo aqui do nosso Santuário para a sua casa, para o seu local de trabalho. Entre em contato com a Canção Nova, através dos nossos canais de comunicação, para que você possa se informar de uma maneira de como adquirir a capelinha do Santuário do Pai das Misericórdias. Você pode dar de presente para alguém, uma pessoa enferma, uma pessoa acamada, uma pessoa que talvez esteja também no presídio, na cadeia, quem sabe presenteá-la com a capelinha do Pai das Misericórdias. E dessa forma, nós estaremos também ajudando a obra Canção Nova, ajudando essa obra de evangelização. Hoje é dia 7 de julho de 2021. Hoje é quarta-feira da 14ª Semana do Tempo Comum. Vamos juntos meditar o Evangelho desse dia? É o Evangelho que está em São Mateus, capítulo 10, do versículo 1 ao versículo 7. Mateus 10, do versículo 1 ao versículo 7. Naquele tempo, Jesus chamou os doze discípulos e deu-lhes poder de expulsar os espíritos maus e de curar todo tipo de doença e enfermidade. Estes são os nomes dos doze apóstolos. Primeiro, Simão, chamado Pedro, e André, seu irmão. Tiago, filho de Zebedeu e seu irmão João. Filipe e Bartolomeu. Tomé e Mateus, o cobrador de impostos. Tiago, filho de Alfeu e Tadeu. Simão, o zelota. E Judas, escariotes, que foi o traidor de Jesus. Jesus enviou estes doze com as seguintes recomendações. Não deveis ir aonde moram os pagãos, nem entrar nas cidades dos samaritanos. E de antes, há as ovelhas perdidas da casa de Israel. Em vosso caminho, anunciai. O reino dos céus está próximo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs em Cristo Jesus, filhos e filhas do Pai das Misericórdias. Jesus, Ele quis fundar a sua igreja, tendo como fundamento a fé dos apóstolos. Dentre diversos seguidores, discípulos, Ele escolheu doze. Claro que o número doze é um número simbólico. Até porque faz referência às doze tribos de Israel. Mas é um número simbólico. Mas esse número simbólico, ao mesmo tempo, Ele está, de forma muito concreta, voltado para doze homens, cujos nomes estão presentes no Evangelho de hoje. Pedro, André, Tiago, João, Felipe, Bartolomeu, Tomé e Mateus. Tiago, filho de Alfeu, Tadeu, Simão, Zelota, Judas e Iscariot. São doze. A igreja é apostólica. Antes de tudo, ela é guardiã da doutrina da salvação, da verdade da salvação, que é Cristo. Ela é guardiã. Mas ela é também apostólica porque ela é enviada. Enviada a anunciar esta doutrina que salva. Esta doutrina que é de Jesus, cujo nome é Jesus. O Salvador da humanidade. Por isso que a igreja é guardiã desta doutrina de salvação. E ela não pode, a igreja, se desviar, ensinar uma doutrina qualquer. Não. É a doutrina ensinada por Jesus. A doutrina que faz parte da pregação dos apóstolos. Que se torna, portanto, a sagrada tradição da igreja. Essa doutrina que continua sendo ensinada, guardada, preservada pela igreja, através dos sucessores dos apóstolos, os pastores da igreja, os bispos. E com os bispos, os sacerdotes, que são colaboradores da ordem episcopal. Isso aqui é muito sério. É muito bonito. É a igreja do Senhor. Com essa linda responsabilidade de não apenas ser guardiã da fé apostólica, mas ao mesmo tempo de ser mestra. A igreja que é enviada para ensinar a todos os povos, ensinar a doutrina da salvação que é Cristo. Irmãos e irmãs, nós precisamos conhecer cada vez mais a doutrina da igreja. Conhecer cada vez mais a fé que salva. A fé no Salvador Jesus. É só por meio dessa fé que nós somos salvos. Por isso que Jesus deu aos seus discípulos o poder de expulsar os demônios, os espíritos maus, o poder de curar todo tipo de doença e enfermidade. Deu a Jesus esse mandato. Em vosso caminho, anunciai o reino dos céus está próximo. O reino dos céus se aproximou de todos vocês. Essa é a igreja da qual nós fazemos parte. Sim, essa é a igreja da qual nós somos membros. Mas que ao mesmo tempo possamos, como igreja do Senhor, conhecer mais e mais esta fé que salva, esta verdade da salvação. Mas que nós também nos comprometamos, irmãos e irmãs, de alguma forma, a ensinar essa verdade. A testemunhar também pelo ensinamento, pela catequese, esta verdade da salvação. Que Deus nos dê essa graça. Sobretudo a quem é pai, quem é mãe. Os primeiros catequistas do lar, dos seus filhos, é o pai e a mãe. São os primeiros catequistas dos seus filhos, que devem ensinar aos seus filhos a fé, a verdade da salvação. Que Deus nos dê essa graça, essa coragem. É com essa intenção que nós examos a oração ao Pai das Misericórdias. Pai das Misericórdias e Deus de toda a consolação, ouve a súplica confiante que vos apresentamos neste momento. Acolha este povo que vem cheio de fé e esperança ao vosso santuário. Consolar os aflitos, socorrer os necessitados. Enxugar as lágrimas aqui derramadas, amparar os faracos. E receber em vossos braços paternos este Filho pródigo que volta para vós. Dá-nos a graça de sermos instrumentos da vossa misericórdia na vida dos nossos irmãos, para que assim o vosso nome seja amado em nossa família e em nossa nação. Tudo isso vos pedimos por vosso Filho Jesus Cristo, que convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo. Amém. Pai das Misericórdias e Deus de toda a consolação, ouvi-vos. Dignai-vos, ó Pai das Misericórdias, abençoar os objetos de piedade que estes vossos filhos e filhas vos apresentam. E abençoai de modo especial a água, para que este sacramental, recebendo o dom do Espírito Santo, possa dar paz, saúde e salvação aqueles que utilizarem devotamente este sacramental por Cristo, nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós.